No lugar onde cresceria um IP branco, restou só o buraco. Há algumas semanas, a Prefeitura plantou mais de 90 mudas de IPs ao longo deste canteiro central, perto do estacionamento do Centro Cultural Oscar Niemeyer. E esta semana, vândalos roubaram pelo menos 15 mudas. Só que nesse trecho, de poucos metros do canteiro central que dá acesso ao Oscar Niemeyer, a gente vê que cinco mudas foram levadas, foram roubadas. Uma delas estava aqui, deixaram apenas a estaca. Bem aqui na frente a gente vê só o buraco, assim como ali na frente, outros três buracos onde antes havia uma muda. E não há necessidade disso. A pessoa que estiver interessada em plantar uma árvore, seja um IP ou qualquer outro tipo de árvore, não precisa vandalizar nas ruas, nos canteiros centrais, nas praças. A Prefeitura possui seis viveiros públicos que fazem a doação dessas mudas. E o melhor ainda, orienta o melhor lugar para se plantar cada tipo de árvore, cada tipo de espécie. Nós temos incentivado em todos os nossos mutirões a doação de muitas mudas. Então, na Agência Municipal do Ambiente e também no Ziver da Comulga, nós temos a facilidade, a pessoa entra com o requerimento, faz a solicitação. Nós orientamos com o técnico, apropriado, falar a árvore apropriada para plantar nesse local que você quer essa ou aquela. O vandalismo atinge a cidade toda e, constantemente, a Prefeitura precisa repor mudas e plantas em áreas públicas. Em alguns parques, até luminárias são roubadas. A lei é muito clara e a punição é dura. Então, a gente pede para que todos os cidadãos da cidade que possam estar fazendo esse tipo de trabalho, que parem de fazer, porque a lei é dura e haverá punição. Na Avenida E, esquina com a Jamel Cecílio, encontramos funcionários da Prefeitura colocando novos arranjos de flores. Quem passa sempre pela região elogia a iniciativa. Fica mais bonito, né? O ambiente fica mais agradável, ficou melhor. E repudia o ato de quem rouba ou destrói áreas verdes da cidade. Muito falta de bom senso, né? A pessoa roubar as plantas para enfeitar a cidade, né? Não é legal.